Você pode voltar aqui só, suavizar essa transição entre as curvas, então vou suavizar aqui bem pouco, para dar um efeito mais natural aqui da nossa madeira, vou puxar um pouquinho para esquerda, um pouquinho para a direita, até criar essa suavização aqui do nosso objeto. Então vejam aí que já está pronto o nosso objeto, ok. E agora comparando os dois objetos, nós percebemos que o segundo, através de um plane, ele foi mais eficiente. Nós temos uma eficiência maior na modelagem, justamente porque ele já fez essa base para a gente. Então nós utilizamos um caminho um pouquinho mais longo, mas que dê um resultado melhor. Muito bem, e agora Daniel, vai ter muito trabalho para fazer o resto da mesa? Na verdade não, agora nós vamos usar somente o Raciocine. Então vou deletar o modelo anterior, vamos utilizar somente esse aqui na cena, e vamos ver a nossa referência mais uma vez. Então eu vou abrir essa referência aqui no Photoshop, vamos abrir essa imagem aqui, e observem a direção da mesa, essa direção de saída aqui dessa curva, nós temos as direções já definidas aqui. Então essa direção aqui, por exemplo, ela sai perpendicular ao centro da mesa, aqui da mesma forma, aqui da mesma forma e aqui da mesma forma. Então é como se executasse aqui um X, em relação às saídas aqui do pé da mesa. Nós vamos fazer esse mesmo resultado dentro do 3D Max. Voltamos aqui no nosso modelo, eu imagino que a mesa seja esse quadrado, esse box aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu objeto, vou levar para a extremidade, e vou girar ele aqui 45 graus. Então vamos girar aqui, aproximadamente 45 graus. Ok. E agora a saída dele está já para fora, como nós vemos lá na nossa referência, certo? Já tem uma saída já externa. Na verdade ele gira um pouquinho mais que 45, se a gente for olhar bem na imagem, mas aqui eu vou deixar aproximadamente em 45. Agora voltando ao nosso objeto, ele já é um objeto editável, eu tenho que definir a altura. Então volta na minha referência, para ver aqui quantas voltas eu tenho. Então ele aqui começa com uma volta e meia e para, certo? Nós vamos fazer o mesmo resultado aqui na nossa imagem. Então aqui nós temos uma volta e meia. Notem também que o sentido dele está como horário, mas eu quero sentido anti-horário. Como eu faço? Vamos dar aqui um mirror, a ferramenta de espelhamento. Então com a ferramenta de espelhamento, ele girou aqui em um sentido diferente, sentido anti-horário. Vou voltar aqui para ficar mais coerente com o nosso modelo lá da cena, certo? Então aqui ele vai voltar uma volta e meia. Então temos aqui uma volta e meia. Então ele vai terminar aproximadamente aqui. Vou selecionar aqui alguns polígonos. Vai terminar mais ou menos nessa parte aqui. E aqui o mesmo resultado. Ele vai dar uma volta. Vamos girar aqui uma vez. E vai parar mais ou menos aqui. Que é a saída da parte inferior. Então eu vou dar aqui alguns grons. E vamos deletar. Prontinho. A partir desse momento fica mais fácil. Então eu vou vir aqui para a vista front inicialmente. Na vista front, vou selecionar esse objeto aqui mais algumas vezes. Porque eu quero que ele pare bem de frente mesmo. Vou deletar essa parte aqui. Ok. E aqui eu vou fazer algumas extrusões de malha. Vou puxar aqui um pouquinho. Puxar mais uma vez. Puxar mais uma vez. E aqui eu já vou retificar o que seria o desenho da minha mesa. Mas notem que essa parte vai ficar um pouco maior do que essas linhas do nosso DNA. Então para isso eu vou voltar aqui no meu modelo e vou fazer essa redução visualmente. Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos subir aqui um pouquinho. A ideia é fazer que ele fique na mesma proporção da nossa linha que já sobe aqui no exemplo do DNA. Certo? Aqui eu posso descer mais um pouco. Não precisa ficar tão estreito. E perfeito. Temos essa parte já concluída. Agora a vista lateral. Seria essa vista aqui. Vou excluir mais ou menos até aqui. Que é onde sai a parte inferior da mesa. Então vamos visualizar aqui a vista left agora. Botão F3 para poder visualizar através do wireframe. Vou dar aqui um shrink ou ground. Aqui através do shrink eu percebo que já está bom esse ângulo. Vou deletar esse objeto. Vamos voltar aqui para a nossa vista de perspectiva. E eu vou puxar aqui a nova extrusão de malha. Então vamos puxar conforme fizemos lá em cima. Vou fazer do mesmo resultado aqui abaixo. E aqui vamos fazer a extrusão da malha. Vamos puxar aqui para deixar na mesma proporção. Certo? A ideia é fazer com que o desenho tenha essa suavidade. Não fique aquele desenho grande e pequeno em outras partes. Ok. E vejam que aqui o nosso formato já está praticamente pronto. Vou descer aqui mais um pouco agora. E aqui eu vou subir um pouquinho. Notem que é um trabalho de muita precisão. Por isso que o 3D é conhecido como arte também. Porque ele exige essa concentração, esse raciocínio. E esse empenho na hora de se fazer qualquer tipo de modelo 3D. Então muito bem. Criamos a nossa mesa. Agora eu vou criar aqui. Vou destruir mais um pouquinho aqui. Vou puxar mais um pouquinho essas edges. E finalmente vamos aplicar aqui agora a simetria. Antes de aplicar a simetria. Eu quero dar a extrusão, a largura desse objeto. Então nós vamos aqui no nosso Modify List. E eu vou procurar no modificador Shell. No modificador Shell ele vai criar uma nova malha interna. interna ao nosso objeto. Eu vou procurar aqui uma espessura aproximadamente. Que é a espessura que nós temos lá no nosso objeto real. Vou deixar mais ou menos na espessura aqui de 3,39 cm. E eu vou habilitar Strand Corners. Para que ele fique um pouco mais rígido aqui nas curvas. Que ele não deforme muito. Perfeito. Convertemos esse objeto em Edit Poly. Agora eu vou selecionar aqui uma das partes. Por exemplo essa parte aqui. E vou aplicar um Symmetry. Então veja que o Symmetry aconteceu um pouco torto. Então vou cancelar aqui. Vou deletar essa parte. Vou selecionar agora os pontinhos de Vertex. Acho que aqui está um pouquinho fora também. Vamos retificar essa parte aqui. Mais uma vez. Vou aplicar o Symmetry. E veja que o Symmetry continua sendo aplicado de uma forma um pouco errada. Então veja aí que ele está um pouco torto. Por que está acontecendo isso Daniel? Porque nós giramos o nosso objeto. Vocês se recordam que nós giramos ele a alguns graus. Para poder obter esse formato. Para a gente poder restaurar a direção exata do nosso objeto. É bem simples. Basta criar qualquer objeto na cena. Vou criar esse box por exemplo. Vou converter como Edit Poly. E vou attachar. Vou juntar esse box ao meu objeto. E assim esse objeto ele copia a propriedade desse box. Eu posso deletar esse box agora. Não há mais necessidade de manter na cena. E vamos utilizar a ferramenta Symmetry mais uma vez. Vamos dar um Flip aqui. E alterar o Mirror. Ou seja o ponto de espelhamento. O ponto central da nossa ferramenta. Mais uma vez aplicamos o Symmetry. E vou girar aqui agora a posição dele. Vamos dar um Flip. E vou alterar aqui o ponto central de espelhamento. Que é a nossa ferramenta Mirror. Então aqui como vocês podem ver. A simetria ela se aplica. O nosso objeto. Vou separar aqui. Para que ele possa mostrar aqui um pouco mais de distância. E eu posso voltar lá no Edit Poly. E alterar aqui. Então vamos aumentar esse ponto. Aumentar esse aqui também. E voltar a aplicar as duas simetrias no nosso objeto. Vejam que agora fechou perfeitamente. Para finalizar. Vamos aqui na vista Top. E eu vou criar aqui um Shape. Então vamos lá no painel Create, Shapes, Retângulo. E eu vou criar um retângulo aqui dentro desta área. Então vamos criar aqui um retângulo dentro da área. Certo? Agora eu vou puxar esse retângulo até determinada altura. Pode ser um pouquinho mais alto aqui que o nosso modelo. Convertemos como Spline. Selecionamos os pontinhos de Vertex. E vamos aplicar a ferramenta Fillet. Para arredondar esses cantos. Então temos aqui o Fillet. Vai criar esse arredondamento dos cantos. Podemos fazer o mesmo arredondamento que temos aqui na nossa imagem de referência. Certo? Então vou utilizar aqui algo aproximadamente. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora vamos aplicar novamente o modificador que usamos lá no início. O modificador Extrudes. Vou deixar aqui a altura de aproximadamente 2 cm a 3 cm. Então vamos deixar 3 cm. Encaixamos aqui na nossa mesa. E aqui nós já temos o resultado da nossa mesa. Do nosso tutorial. Como vocês podem ver. A nossa mesa ainda pede um Smooth. Então nós podemos converter esse objeto com o Mediate Poly. E agora eu vou selecionar as Edges. Então selecionei essa Edge aqui abaixo. Essa outra Edge. Damos um Looping. Que é um Looping Global. Que acontece em todo o nosso objeto. E damos aqui um Connect. Então conectamos 2, 3 segmentos. E vou aumentar o Pinch até as extremidades. Mesmo procedimento nas laterais. Então seleciono aqui. Seleciono a parte interna também. Damos um Looping. Aliás um Ring. Para poder selecionar todo o nosso objeto. E damos um Connect agora. Esse Connect pode ser com 5 segmentos. Mesmo procedimento aqui do Pinch. E finalmente para poder fechar o nosso assunto. Aplicamos o Turbo Smooth. E vejam que a mesa DNA foi criada. Claro que ela não está na proporção. Exatamente da forma que eu gostaria. Ela está um pouco fora aqui da referência. Por que ela está um pouco fora? Primeiro. Vocês percebem que eu criei aqui o lado invertido. O lado que sai para fora. Aqui o lado da tábua da mesa. É o lado menor. E aqui nós temos o lado maior para baixo da mesa. O lado maior também encosta na tábua da mesa. Então são esses ajustes que devem ser feitos aí. Quando você vai estudar o tutorial. Quando você vai fazer um modelo com mais empenho. Com mais tempo. Certo? O nosso tutorial ele é limitado aqui. A 25 a 30 minutos. Então nós não podemos ficar acertando esses detalhes. Mas são detalhes que com certeza vocês vão conseguir fazer aí. Então o nosso tutorial ele está entregue. Como vocês podem ver a mesa DNA ela foi concluída. Podemos fazer várias alterações aqui. Neste caso eu vou fazer esse conserto. Digamos assim. Vou consertar esse pequeno erro aqui que eu acabei cometendo. Então como vocês podem ver. É relativamente simples de se fazer. Eu só alterei aqui as dimensões da lateral. Alterei as dimensões. Ok. Aqui eu vou selecionar esses polígonos também. Vamos ver se eu consigo puxar um pouquinho aqui. Através do Soft Selection. Vou tentar. Vamos ver se vai funcionar. Soft Selection está aqui. Seleção suave. Não vai funcionar muito bem. Ela vai distorcer um pouco aqui o meu modelo. Mas a ideia era fazer ele acompanhar um pouco aqui esse tamanho. Vamos ver se ele vai. Perfeito. Acompanhou aqui. Aumentei um pouquinho a distância. E vejam que a correção ela praticamente foi feita. Vamos voltar ao Turbo Smooth. Vou girar essa mesa aqui alguns graus. Girar aqui 90 graus. Posicionamos sobre o nosso objeto. Em relação ao seu ponto pivô. E agora é só aumentar ou diminuir aqui de acordo com a necessidade. Então neste caso eu vou posicionar a mesa um pouquinho mais para cá. Mesmo procedimento do outro lado. Ok. E aqui eu vou fechar as laterais. Vejam como que alguns segundos foram necessários aí para poder fazer a correção. Mas ela foi realizada aí com sucesso. E agora temos já um exemplo bem próximo da nossa mesa lá da referência. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Mais um simples tutorial aí. Em breve nós vamos postar a parte do mapeamento e da texturização. Que é uma parte também bastante desafiadora. Uma parte que exige bastante conhecimento para poder mapear. Existe uma técnica específica que eu descobri ao longo dos anos que eu estudo 3D. Que é uma técnica muito interessante. Que ela cria um mapeamento muito rápido. E é aquele mapeamento retilíneo que nós temos da madeira. Como se a madeira tivesse sofrido a torção. Só que isso vai ser um assunto para as próximas videoaulas. E eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. GFX Total. GFX Total. GFX Total. GFX Total. E atكن . GFX Total. GFX Total. Tchau.